Possibilidades, agarre essa palavra. Com a chegada do fim de ano, vem também a força de aquecimento do comércio, o que possibilita vagas temporárias no mercado de trabalho. O gerente do Cine de Araguaína explica que a expectativa é do aumento de vagas nesse período. Em relação ao ano passado, a expectativa é das melhores possíveis. Há já visto que nós já fomos procurados por algumas empresas, principalmente em crise de médio, grande poste, lojas, departamento e etc., no sentido de começar a fazer uma pesquisa de candidato para essas vagas temporárias. Mas a expectativa é muito boa, que seja bem melhor do que o ano passado, porque a bem da verdade, você está vendo aí que o comércio começou a reagir um pouquinho, principalmente de julho para cá. Então a expectativa é de que seja melhor do que o ano passado, que não foi tão bom assim, em razão daquela crise que estava no auge. Pois é, as vagas temporárias podem chegar a ser definitivas também, como explica essa empresária. Segundo ela, já teve funcionário temporário que se efetivou. O ano passado, dos dois que eu coloquei, um foi efetivado, está comigo até hoje. E a dica que eu dou é o seguinte, é que as pessoas vêm com determinação, com disponibilidade e com muita garra e querer trabalhar. Centro de Vendas de Araguaína. Aqui está a força do comércio e a geração de emprego. Dentre as principais profissões está a de vendedor, mas tem também a de repositor e a de operador de caixa, o que serão algumas das ofertas de empregos temporários. O trabalho temporário é aquele oferecido por uma empresa ao trabalhador em um período de grande movimentação do comércio. Fique atento ao tempo para as vagas disponíveis no CINE. As vagas temporárias começam a ser procuradas a partir do momento da divulgação. Então, a partir do dia 2 de dezembro, 3 de dezembro, elas começam a ser publicadas. A partir do momento da publicação, os candidatos terão a oportunidade de vir procurar ou então o próprio setor de convocação do CINE entrará em contato com os candidatos de acordo com o nosso banco de dados que nós temos aqui disponível. E qual o perfil mais procurado pelas empresas que se encaixam nesse emprego temporário? E como fazer para se tornar efetivo? Que esteja preparado para esse processo seletivo, que busque conhecimento, que busque também informação para a vaga desejada, para que ele realmente atenda a necessidade da empresa.